Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 32ª aula de um total de 38 para o nosso projeto Banrisul Express 2015. A prova já está quase aí. Temos mais uma semana para que você detone essas aulas aqui e as outras tantas que estão desse projeto do Banrisul. Não deixe de se inscrever nos canais dos meus amigos que estão todos aqui na descrição desse vídeo. Também está na descrição desse vídeo do YouTube essa próxima questão que vai ser disponibilizada agora na tela. Resolva, depois acompanha a resolução aqui comigo, ok? Conseguiu resolver essa questão? Ela é bem tranquila, é razão e proporção. Então vamos ler, separar os dados e resolver. Para um concurso público, escreveram-se 750 candidatos. Então nós temos um total de candidatos. Só abreviei aqui, 750. Se 0,06, então ele está dizendo o que é 0,06? Ele vai definir aí. 0,06 corresponde, quando diz corresponde é porque é igual a alguma coisa. Corresponde a razão, quando fala razão, é uma divisão entre o número de vagas, então são as vagas, pelo número de candidatos. Então é por esse número aqui. Vou abreviar também. O número de vagas para esse concurso é de... então ele quer isso aqui. Ó, ficou simples aí. A gente tem o número de candidatos, é só jogar aqui e multiplicar por esse 0,06. Então vamos fazer isso. Vai ficar vagas, só vou inverter aqui, vou chamar de vagas V, candidatos 750, igual a 0,06. A banca queria que a gente fizesse essa conta aqui. Então aqui a gente multiplica em cruz. vai ficar assim, ó. 0,06 vezes 750. E aí a gente já vai achar a resposta do problema. Vamos fazer aqui, ó. 750 vezes 0,06. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Com esse monte de 0 não vai precisar a gente fazer a conta. É... fazer... multiplicar para depois colocar aqui embaixo. Conta quantas casas tem depois da... antes da vírgula. Ou melhor, depois da vírgula, uma, duas. Uma, duas, vem aqui. Então, total de vagas desse concurso. São 45. Alternativa A. Uma questão bem tranquila. Simples interpretação já mataria ela. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. E vamos acompanhar as próximas aulas para esse projeto Banrisul. Tá acabando. Vão aí. Muito obrigado e tchau. E aí.